Fala galera, beleza? RetroGamerBR na área, voltando com o nosso super jogo do Super Mario Bros. 3 do Nintendinho. Vamos lá, um abraço para todos os novos inscritos do canal, sejam bem-vindos. Como de costume, as partes anteriores estão na descrição do vídeo, nos cards e nos comentários. Estamos no sétimo mundo. Da nossa sofrência aqui. Esse jogo aqui não é para amadores. Ah não, peguei o cano errado. Ai! Por que não ia dar tempo? Vamos lá, concentra. Uma pegadinha. Ui, ui, ui! Volta aqui, cogumelo. Quis fugir ainda. Não! Shit! Não! Caramba, é a primeira fase, hein? Bom que a gente tem bastante live. Espero que seja o suficiente. Para afastar esse mundo. Vai, Mário! Não dá vacilo, não dá vacilo. Ui, ui, ui! Ai, nossa! Muito ruim de acertar, eu pulo aqui. Acredito nisso. Ei! Vamos lá. Ai... Essa aqui é a parte mais doida da fase. Não! E parar o casco Toma ele Nossa, conseguimos Já deu pra sentir o drama O mundo aqui vai Usar trabalho Fase 2 Aqui cogumelo Cai fora Bora Tanto que vai dar isso Vai voltar Ah não, me pegou Seguimos Vamos ver que ele é orçando pra onde ele vai Yuppie Caso cogumelo Estão precisando Folinha Quanto cano, hein O que a gente pode chamar esse mundo aqui? Mundo das ilhas? Mundo das plantas? As pirranhas plantas? Vamos ver como é que é Rapazes Bota aqui estrelinha Vamos ver como é que ele vai Vamos ver Vamos ver Terrível Vai Vem aqui lá que tu... Ah, peguei você miserável Ah, peguei você miserável Ele já volta Ele é desse Nossa Casinha gomba Casinha gomba Gosto de uma hora pra outra Tá tudo errado O Lakitu é terrível Tem uma mira muito boa Acontece, acontece Deu tempo de frear Não Não Ah, não acredito nisso Caramba Mas difícil Não Não Ah, não Vai fora Não Nossa, vai estar muito difícil Vai fora Não 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 Acredito que não apareça estrela Tem que estar de estrela pra parecer estrela Ah No Ah O Não Pegue um cogumelo oi 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 na joga bem em cima de mim E aí eu vou tentar passar voando é uma boa alternativa poxa oi devia ta voando vرا NO! ele foi pra minha pinta quase eu já já me joguei rir no buraco não, meus aqu inimigas Finimos quer ficar preso no trapazo por as tempos Vamos ver o joguinho da memória, florzinha, cogumelo, florzinha, florzinha, estrela, 10 points. Vamos lá, fase 4, caramba, ah não, fase de água que a tela anda junto ainda, as piores coisas do jogo, unidas. Fora! Não! Ai não, as águas vivas! Mário tá muito gordinho, você não vai passar aí, Mário! Toma ele! É! Não acredito! Ae! Seguimos! Vamos lá! Esse cano irá nos levar! Tem a fase 5 para passar lá ainda! Vamos tentar passar essa fase da planta! Não! Não acredito, Nito! É! 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 Que tem um P! É! 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 Entendi. Vamo lá. Vou passar a fase 5. Foi fora. Eu não lembrava que este mundo é tão difícil assim. Vamos lá. Consenta. É tipo um labirinto. Chicano. Obrigado, Mário. Não. Oh, shit. Ai. Vai, veli. Aí. Vai, veli. A gente não vai conseguir passar por ele. Oi, oi, oi. Quase trombei na tartaruga. Não dá pra ir correndo que nem um doido também nas fases. Ae, conseguimos. Não, aceitamos o trio. Tá valendo. Tem uma life. Um outro. Vamos ver o que tem aqui. Roupinha de sapo. Será que vai ter uma fase na água aqui? Mais ou mais alguma, né? Já teve uma. Um cano inútil. Tô preso entre as plantas. Vamos ter que ir lá pro castelinho. Quanto bloquinho? Tá tudo muito tranquilo. sem as velas, sem as laminas, como é que eu vou subir ali, o Mario não chega ali, o Mario chega sim, nossa, perdeu, mas ele não entra aqui, ué, agora tem outra portinha, não, é a mesma, e agora, e agora, e agora, acabando o tempo da fase, o Peca está voando, caramba, caramba, não tem nenhuma folha, e agora? como é que nós vivemos? vamos encanto aqui, aqui é só para distrair a gente, agora, vamos encanto aqui, agora, vamos encanto aqui, E aí E aí E aí E aí E aí não tem caminho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou ter que usar um P para investigar E aí 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 Pode errar aqui. Não me pega, não me pega. Ufa, conseguimos. Já conseguimos ver o pedido de socorro ali. Caramba, bastante fase também. Duas plantas, dois castelinhos. Treze fases mais a navezinha. Vamos lá, não dá vacilo. Não! Ixi, agora eu fiquei preso aqui. Olha, essa fase não vai ter como, hein? Vamos já começar com a estrela. Vem com o Mario pequenininho. Ah, não dá tempo! Ah, não. A gente vai usar um P. Não tem condição, não. Ué, estranho. Tem esse cano aqui. Ela tá voando. Tá voando. Epa, tamo preso aqui. Nossa, nós vamos ter que cair ali. Vamos perder o nosso P. Nós vamos perder o nosso P. Nossa, consegui. Consegui sem perder o P. Nossa, mas que difícil. Caramba, sem o P. Sem o P acho que não ia dar certo, hein? Eu ia ter que até usar um dentinho. Vamos lá. Então. Cogumelo. Estrela. Teste ruim. Caramba. Vamos lá. Fase 8. Tentar passar voando essas fases. Literalmente. Já faz uma plataforma não tão grande. Você não conseguiu voar. Se a gente é persistente. Olha, tinha um cano ali. Sai fora. Bicho não deixa nem nós encher o P aqui. Aê. Aê. Fogo. Ainda bem que chegamos ao fim. Que difícil, hein? Ainda bem que a gente passou voando. O que você tem aí pra nós, Tote? O que você tem aí pra nós, Tote? Outra roupinha de sapo. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui lembrou as fases do deserto do segundo mundo. Meus pares tão virando nos labirintos. Rapaz, você me lembra alguém. Não acredito. A fase... A saída está aqui no meio. Vai lá, não é? Não, minha inimiga. Agora. Cadê a saída? Ah, está ali. Eu acho. Espero. Conseguimos. Só foi mais tranquilo, hein? Uma das últimas fases do mundo que foi mais tranquilo. Mais um castelinho. Mais uma planta. Ai! Ui, ui. Fantasminha. Venha. Venha. Venha que vai ver. Não mata ele. Nossa, você errou aqui? É um abraço. Um abraço e uma caixa queimada. Vamos, Trump. Faça o seu trabalho. Ah, não. Não! Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Vamos, planta. Até agora. Ah, não. Caramba. Vai fora. Nossa, que difícil. Vamos, planta. Saia. Vai esperar eu pular para você sair? Ui, 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 ui. Nossa, não acabou ainda. Nossa, que difícil. Tá fazendo. Caramba, não podemos errar agora. Podemos dar vacilo. Nossa, que sacanagem. Como é que ele me pegou ali? Vamos com uma roupa de sapo para ir mais protegido, pelo menos. Nossa, mas ele não pula. Infeliz. Tem que usar uma florzinha. Sai fora, fantasminha. Eu não acredito nisso. Difícil. Ah, temos bastante flor. Tão rápidas aqui. Vamos lá. Tô com o Mario pequenininho mesmo. Ui, ui, ui. Teve como. Será que eu uso mais um P? Meu último P? Tenta mais. Mais uma vez. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Que sorte. Ah, não. Nossa. Por pouco. Vamos de P. Uma bela dificuldade aqui. Uma bela dificuldade aqui. Passar por si. Até aqui, né? E a gente vai ser... Obrigado. Descer um pouquinho. E aqui nós perdemos o nosso P. Nós já não tô de nada. Ah, mas daí é muito difícil. Vamos. Só queimamos o P. Caramba. Ah, não tinha nem como ali, né? O Nimi matou do mesmo jeito do que da primeira vez. 15 vidas. 16. Perdeu uma metade, hein? E aí? Ui, ui, ui. Nossa. Por pouco, hein? Não. Vai dar, Mário. Não dá vacilo. Não dá vacilo. Não dá vacilo. Não dá vacilo. Sai fora, Fantasminha. Isso vai ser difícil. Nossa, uma parte pior que a outra. Ui, ui, ui. Consegui escapar. Agora você vai ver. Agora não me pegou, né? Nossa. Pensei que a gente ia ficar... Ia parar nessa fase. Começando a ficar preocupado. Vamos ver como é que é essa fase da planta agora. Agora tem que passar na raça. Agora não tem como. Vamos ver como é que é essa fase da planta agora. Ou vamos nos dentinhos. Ah, mas que sacanagem, hein? Ui, não erra. Ufa, passamos Cogumelo Tá bom, né Vamos usar ele então Vamos ver o que o rei foi transformado Quem diria Numa piranha plant Só que não tá alaranjado É vermelho nem verde Tá um alaranjado Vamos lá então Nossa, esse com certeza Foi o pior mundo que a gente passou até agora Tomara que a navezinha Seja mais tussa Que ilusão, né Não, nem era pra ficar fazendo aquilo Vambora Isso, Mario Cai bem em cima do isqueiro Não acredito nisso Não 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 consegui Devia ter só me abaixado Ah, é que eu vou ter que cair atrás dessa nave agora Cadê? Vamos já com uma plantinha Uma florzinha Não Não Aquele ali que me pegou da outra vez também, né Tentar ficar abaixado Pra ver se a tela me empurra Aí, ó Deu boa Tentar ficar abaixado Tentar ficar abaixado calma Mario nossa não chega nunca vamos fazer, cabe chegamos, vamos ver, tomara que a gente consiga matar de primeira vamos lá cabeludo nossa que difícil ele tem o mesmo esquema de bater no chão tremer e você ficar paralisado acho que não é por aqui deve ser nesse aqui de cima caramba vai ser difícil eu vou usar um pouquinho de sapo só para ele já mais protegido não Mario meio ruim de controlar esse sapo bom a gente já vai pegar uma uma plantinha aqui florzinha ah não me pegou tentar chegar com duas vidas lá pelo menos não 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 acho que a partir daqui não é tão difícil acho que aquele é o Larry Coppa ou é o Morton não me lembro acho que para mim todos são Larry né eu devo ter falado isso do outro também ai oi 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 quase de vacilo não tem mais chance agora vamo lá sai fora ai conseguimos nossa com muito esforço terrível mundo 7 caramba olha olha parece um rei viking mesma coisa obrigado dos céus voltei obrigado novamente carta da princesa vamos ver o que que diz agora yo eu rapitei a princesa enquanto você estava correndo por aí ela está aqui em meu castelo se você se atrever a tentar você se atrever a tentar salvá-la o rei dos copas então é isso mesmo isso que a gente tava suspeitando a princesa tava mandando as cartinhas os presentes agora o copo raptou a princesa e esse é o terrível mundo 8 o mundo do bowser é isso ai vamos deixar para o último capítulo muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui não esqueça de deixar seu like fiquem com deus galera até o próximo vídeo fui e i i i i i i Obrigado.